Oi e fala isso no evento galera caso vocês queiram baixar qualquer mod aqui do canal qualquer mod qualquer API para colocar mod tudo mais acesse meu site primeiro link da descrição suvalcraft.mods.com.br.net beleza passa lá baixa o modo que você quiser mano e se divirta beleza é nóis e falei sobre eventos marcelianakis aqui começando mais um vídeo rapaziada espero que vocês curtam esse vídeo daqui porque é um vídeo muito simples um vídeo humano simplesão rapaziada é o dia a dia na fazenda aqui de qualquer de um caseiro né mano tem um cara tipo assim o cara que vem na fazenda tá ligado então primeiramente mano conhecer no dia aqui ó já vai fazer o que tirar capim mano tira capim para poder alimentar os animais tudo mais olha que eu vou tirar um pack de capim vou dar aqui pros os cavalos comer né mano alimentar primeiro os cavalos pronto tá aí não alimentei tudo ainda porque ficou faltando um aqui é isso aqui não pode ficar sempre não então tá aí depois ele vai comer aquilo ali e agora mano a gente vai para nossa plantação de abóbora tirar abóbora que é para poder os porcos comerem e também os elefantes né mano os não o elefante que eu só tenho um vamos pegar as podres que é para os porcos que eles gostam assim aí eu acho que já tá bom vamos tirar umas madurinha também que é para o elefante mano aí ó já tá bom já aqui já dá para eles sobreviver de boa tem carne podre aqui tem não só tem carne assada deixa eu dar uma carne assada aqui para esses bichos ó isso como que é uma maravilha mano olha isso aí tem que alimentar os crocodilos também rapaziada é mano tem que alimentar tudo velho inclusive vou até jogar outra carninha aqui e filmar que é para poder tirar aquele print para fazer aquela foto né mano ela tá meio lindo que vocês eu tô fazendo agora eu não tô fazendo mais o thumbnail 3d é um pouquinho saiu será que ele saiu ou mano será que ele saiu velho aí eu vou alimentar os porquinhos é se ele tiver saído se não tiver saído e tiver aparecido aí spawnado eu acabei de pegar mais um porco né mano vou dar mais comida para eles porque isso aqui vai tudo para eles todas essas abóboras aí para eles comerem então já alimentamos os porcos já alimentamos os cavalos os quase todos os crocodilos que ainda falta mais dois que eu tô criando ali e agora vamos alimentar o nosso elefante né mano e vocês sabem que elefante também come pra caramba velho e aí ó você comer isso aqui eu não sei se vira semente vira será que vira semente vamos plantar né mano plantação de verdura mano velho agora rapaziada vamos alimentar os boi mano boi de vaca tira capim para alimentar os boi e para alimentar esses crocodilos aqui eu vou aproveitar que eu tô perto aqui a gente tem que matar aqui alguns bichos para poder pegar a carne dele e alimentar eu vou ficar aí perto eu vou toma 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 um 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 claro que eu não consegui meu filho dropa uma carninha dropou então pronto rapaziada ó essa carninha aqui é para os crocodilos aí eles comerem aproveitar e tirar essa cana de açúcar para alimentar aqui os bezerros os bezerros só alimentam com cana de açúcar rapaziada vou deixar até uma aqui plantada e aí o bichos é um sacado passou calma vocês estão comendo nem viu também nem viu vamos dormir rapaziada vamos dormir porque senão amanhã não vai ter como alimentar as vacas se os bichos pegarem né mano bom dia meus queridos amanheceu chovendo de novo na fazenda mas tá bom e aqui rapaziada a gente alimenta aqui ó e aqui rapaziada a gente alimenta aqui ó o gado mas parece que já mataram aqui ó ó foi algum bicho aqui que matou não sei o que foi que matou não tá aqui dentro então os toros mataram ele no caso mas deixa eu ver tem um touro preto vixe rapaz rapaziada rapaziada eu acho que não tem mais nenhum touro domado só tem vaca rapaziada vixe velho no lobo mataram o touro mano então tem que consertar esse depois aproveitar pra uma carninha aqui pra sala já tem mais duas aqui mas é, mataram o touro vou ter que tomar mais touro de novo tem que consertar aquele corral ali ele tá spawnando bicho lá dentro ainda bem que a gente viu aí ó, pronto vou limitar esse bezerro aqui sobrou 5 não tá spawnando muito bicho aqui, velho, na fazenda meu deus mataram ele aqui só pra terminar de falta alimentar dois animais, rapaziada dois animais secretos, que vocês vão ver agora na verdade faltava 3, né, mas vou fazer uma espada pra mim, rapaziada porque eu tô acabando meu machado, mano olha o galo encatando aí, não sei se vocês me ouviram aí, agora tu viu bora lá, rapaziada alimentar o nosso escorpião tá aqui ele ó o bichão aí, ó até um príncipe que ele come e vamos alimentar também, mano a nossa cobra duas cobras que tem aqui ó pronto falta sabe o que, rapaziada falta alimentar só um, mano esses aqui, vocês estão vocês não querem lembrar dele vocês não querem lembrar dele, rapaziada aí falta um essa bicha com uma coisa a raiva não come carne, não tem um bicho que ele come peixe, rapaziada falta falta não alimentar ele porque a gente esqueceu não é que a gente esqueceu é que a gente deixou ele por último, mano vou até mostrar a vocês vocês vão curtir tá pensando que é só chegar e pronto bora lá, rapaziada bora lá, rapaziada o último de todos e nós finaliza o nosso vídeo alimentar os as tartarugas, mano a gente esqueceu, velho quer dizer, não é que a gente esqueceu a gente deixou por último olha aqui as bichinhas deixa eu ver como carne ora se come ora se come Oh, meu Deus É ligeiro Cinco pedaços de carne não deu pra nada Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, se inscreve no canal E vamos aumentar essa fazenda aqui Vamos deixar essa fazenda grande, mano Até o próximo episódio Tchau, obrigado Tchau